Império Império Quando te vejo na avenida Meu coração bate na vida Como se fosse a tua patucada Império É tão grande tua arte Que a noite Pega o estandarte E vem sambar na madrugada Impérias A felicidade Que caminha Tua mulata Que passa Tem um porte de rainha Teu verde e branco Mostra a raça De um tambor em quebamba Só sei que a vida lá fora Não tem vida Chora quando longe Do teu samba Ah, meu império Império Quando te vejo na avenida Meu coração bate na vida Como se fosse a tua patucada Beleza Império É tão grande tua arte Que a noite Pega o estandarte Maravilha E vem sambar na madrugada Império Quando te vejo na avenida Meu coração bate na vida Como se fosse a tua patucada Império Império é tão grande tua arte Império é tão grande tua arte Que a noite pega o estandarte E vem sambar na madrugada Império é a felicidade que caminha Tua mulata Tua mulata que passa Tem um porte de rainha Teu verde e branco Mostra a raça Lalaia 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 Que o tambor em quebamba Fazer que o tambor em quebamba Fazer que a vida lá fora Não tem vida Chora quando ouve o teu samba Lala Império Império Quando te vejo na avenida Meu coração bate na vida Como se fosse a tua patucada Império é tão grande tua arte Obrigado